Em uma panela, pessoal, eu pré-aqueci já uma banha de porco, coloquei alho amassado, cortei a metade de uma cebola, calabresa e bacon bem picadinhos. Agora a gente vai deixar fritar bem, bem fritinho. Depois de fritar bem, pessoal, aqui eu acrescentei um pacotinho de sazon sabor bacon. Se você não gosta, você pode estar acrescentando um pouquinho de sal, tá bom? Pessoal, aqui eu cozinhei o feijão, deixei ele bem al dente, tá bom? E agora a gente vai acrescentar na panela. Pessoal, mexi bem o feijão e acrescentei agora farinha. Você vai acrescentando farinha e depois um pouquinho de couve bem fininha. Aí a gente vai mexer bem agora. Prontinho, pessoal, ficou pronto o nosso feijão tropeiro. Espero que goste.